O que é o Instituto Fernando Filgueiras? Além dessa responsabilidade aqui com o nosso Recôncavo Baiano Boa noite Léo, pra mim é uma honra estar aqui nesse prêmio Pra nós é muito gratificante estar à frente de hospitais tão importantes como o Hospital Regional, como o Hospital da Mulher Uma responsabilidade muito grande, um hospital que hoje atende a todas as mulheres da Bahia, 417 municípios E a cada dia buscando uma melhoria, então é muito gratificante a gente estar à frente desses trabalhos Agora aqui falando especificamente do Hospital Regional, como é que você imagina, pode ter algum impacto no sentido de ajudar O que é que se espera, por exemplo, está vindo aí a Policlínica Como é que isso vem pra somar, como é que você analisa? A Policlínica é uma, digamos que uma revolução na saúde pública da Bahia e de qualquer estado O governo do estado tem trabalhado de uma forma extraordinária A Policlínica, ela consegue ocupar um espaço que parte da demanda, deixa de procurar um hospital de urgência e emergência E passa a ter um diagnóstico mais preciso Então hoje um paciente que não consegue ter um diagnóstico por causa de alguns exames Alguns especialistas terminam tendo que ir para o hospital de urgência E termina que não tem seu caso totalmente resolvido em alguns casos por falta de diagnóstico mais aprimorado Vocês acabavam pegando uma demanda que necessariamente não tinha que ser É, exatamente, então ela tem um papel importantíssimo no sistema de gerar diagnósticos E aí o hospital continua fazendo as cirurgias e a complementação do tratamento Muito obrigado, muito obrigado e parabéns Parabéns a toda a equipe, a live do Valente volta daqui a pouquinho Parabéns a toda a equipe, a live do Valente volta daqui a pouquinho Parabéns a toda a equipe, a equipe, a- Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto